do evento, Flávia Santoro, Clodes Boscarioli, um prazer enorme estar aqui hoje, né, para poder dar essas boas-vindas para todos os participantes e também para agradecer por vocês. O professor também é Alejandro Ramírez, da coordenação local, então um agradecimento especial que a coordenação geral quer deixar aqui para vocês, por esse trabalho bonito que vocês estão fazendo, e a programação hoje está muito rica e intensa, e a gente começa com uma super palestra daqui a pouco do Roberto. Então fica o agradecimento aí por todo o trabalho de vocês, e tenham um excelente dia, um excelente evento. Clodes, é contigo. Obrigado, bom dia a todos. Começo também agradecendo a Michele e ao Frank, e a toda a organização geral do CSBC 2021, que tem feito um trabalho brilhante aí, né, e foi super bacana a interação conosco dos eventos satélites. Então nós começamos hoje o segundo e último dia do Wix com a nossa segunda palestra convidada, né, essa palestra, ela tem acessibilidade em Libras, então a Nara, que vocês estão vendo aí, e depois a Gabriela, vão nos acompanhar, né, e agradeço bastante essa parceria, essa colaboração das intérpretes. O nosso convidado de hoje é o professor Roberto Pereira, aí eu vou falar um pouquinho dele para vocês. O Roberto é doutor em ciência da computação pela Unicamp, foi pesquisador visitante no Informatics Research Center da Universidade de Reading, no Reino Unido, agora a intérprete sofreu, com pós-doutorado no Instituto de Computação da Unicamp. Roberto é professor adjunto no Departamento de Informática da Universidade Federal do Paraná, onde também é vice-coordenador, atualmente, da pós-graduação em informática. Roberto é editor-chefe da SBC Horizontes Magazine, uma revista da SBC, que eu já convido a todos a visitarem, e da SBC Journal on Interactive Systems. O Roberto pesquisa na área de IHC, sistemas de informação, informática na educação, semiótica organizacional, culturas e valores, software social e web social, então, de uma forma bastante interdisciplinar e rica. Então, eu convido o palestrante a adentrar aqui a nossa sala virtual, para começarmos. Bom dia, Roberto, seja muito bem-vindo ao IHC, e eu passo a palavra para você. Bom dia, professor Clodes, bom dia, Nara, bom dia, toda a nossa audiência, nossas colegas e colegas aqui do IHC, e eu começo agradecendo muito a oportunidade de conversar com vocês nesse dia e de trazer um pouquinho das minhas ideias e das provocações. Então, quando o Clodes e a Flávia me convidaram para conversar um pouquinho aqui no IHC, eu fiquei muito contente por causa da finalidade, da proposta do workshop, que é discutir os impactos da computação na sociedade, que é algo que eu tenho pensado ou me preocupado desde as minhas pesquisas na época do doutorado, há mais de uma década. E, de lá para cá, eu venho explorado, estudado algumas coisas e desenvolvido pesquisas que são direcionadas a conscientizar, a sensibilizar os projetistas de tecnologia, sobre a responsabilidade na criação de tecnologias e sobre a necessidade de você considerar as questões de valores humanos, as questões culturais, no processo de construção de sistemas computacionais interativos. No lado da educação, eu tenho me preocupado em promover, em despertar essa conscientização com o impacto, papel, a responsabilidade profissional nossa da computação durante a formação na graduação. E é principalmente com esse foco que eu vou trazer algumas discussões com vocês aqui. E quando eu fiquei pensando muito sobre o que eu traria para mostrar ou para conversar com vocês aqui no Ix, eu vi que o que eu mais queria trazer era alguns incômodos que eu tenho, alguns questionamentos, algumas provocações que ficam sempre martelando na minha cabeça. Então, eu não vou trazer resposta, não vou trazer, sugerir caminhos. O que eu vou é contar para vocês como eu tenho enxergado e levantar alguns incômodos que eu tenho enfrentado, porque eu acho que nesse momento que a gente vive, especialmente na nossa sociedade, nós disseminarmos esses incômodos talvez seja uma forma de nós reunirmos mais pessoas para pensar em novos caminhos, explorar novas possibilidades. Então, se o Leonardo puder colocar a apresentação? Obrigado, Leonardo. Obrigado, professor Clodes, pela apresentação. E eu começo contando uma pequena historinha sobre um dos primeiros contatos que uma tribo de aborígenes australianos, os Ereworont, eles tiveram com um grupo de missionários aí na década de 30. Esse relato vocês podem encontrar com detalhes ali na referência do Sharpe. E basicamente ele reporta como um antropólogo teve contato com essa tribo de aborígenes australianos e ele estudou o impacto que a introdução de novas tecnologias e produtos europeus desencadeou dentro da vida e da cultura da tribo. e dentro da análise dele, o item mais impactante dessa mudança de tecnologia foi o machado, a introdução do machado de aço. Na época e na década de 30, o que eles notaram era que a tribo ainda utilizava essencialmente o machado de pedra. Então aí no contato com a tribo do Zero Ront os missionários chegaram à conclusão de que o machado de pedra era um objeto muito interessante e valioso para distribuir para a tribo. Eles identificaram que era um item muito valorizado pelas pessoas da tribo. e o propósito era, olha, com o machado de pedra ele é mais frágil, ele tem uma qualidade, um tempo de vida inferior, ele é um pouco mais difícil de operar, o machado de aço poderia introduzir uma melhoria significante da vida da tribo. E aí fica a questão, quais mudanças na vida da tribo poderiam ser esperadas com o resultado do aumento e da posse de uso do machado de aço? Porque os missionários ao contato com a tribo eles ofereceram um machado de aço de presente como pagamento por alguma atividade, como oportunidade de, como troca por alguma coisa. E aí, quais seriam os possíveis impactos que você introduzir um machado de aço no lugar de um machado de pedra poderia desencadear? Adiantando a história, a introdução do machado de aço foi considerada um dos elementos mais desastrosos no contato com a tribo. O que os missionários ignoravam era que o machado de pedra não era só uma ferramenta, ele era uma tecnologia com importância também cultural, de valor, até religiosa para a vida da tribo. Então, essa pedra do machado aqui, essa pedra que é utilizada, ela não era de fácil obtenção e ela demandava toda uma cadeia de trocas com outras tribos que era realizada só pelos homens mais sêniors da tribo. Então, ter um machado de pedra era um símbolo de respeito e hierarquia e as relações sociais da tribo eram muito mediadas e centralizadas em torno de quem possuía um machado de pedra. Também ocorria a importância dos rituais, você ter um machado de pedra ou repassar um machado de pedra para outra pessoa, para um descendente, tinha a ver com os festivais, com os rituais da tribo, que era um momento de união, de interação entre as pessoas. Quando o machado de pedra foi introduzido na tribo de uma forma indiscriminada, sem critério, para crianças, mulheres, homens, isso criou uma ruptura em tradições culturais, nos festivais que eles faziam e também na relação hierárquica. Por exemplo, os homens mais velhos que eram considerados autoridade por possuir um machado de pedra, já não eram mais, passaram a ser considerados um peso na vida da tribo. E isso causou, desencadeou muitas rupturas intensas na forma como a tribo se estruturava num curto período de tempo, levando a mudanças no padrão de vida, de subsistência. Óbvio que havia muitos outros fatores influenciando esse contato, mas o machado de pedra por ser tão central para a cultura da tribo foi considerado como a ruptura mais intensa, mais difícil e sem uma, sem um processo de constituição e sem um processo em que a cultura da tribo fosse acompanhando. Então, esse exemplo, ele é muito interessante porque ele nos mostra como não é apenas a tecnologia, o material, o fato de ser um machado de aço. É o modo como uma nova tecnologia é inserida num ambiente, é o... a questão de como o ambiente que vai receber essa tecnologia funciona, como ele é organizado, quais são os valores, os padrões de comportamento das pessoas que habitam e que vivem nesse ambiente. então, o que é a tecnologia, como ela funciona para que ela pode ser usada, depende muito do contexto ou depende totalmente do contexto em que ela é inserida. Ignorar esse contexto, ignorar a parte social que dá sentido à existência, ao uso de uma tecnologia, é algo complicado. É abrir a porta à tragédia quando se fala de você introduzir alguma mudança cultural ou de você introduzir uma nova tecnologia que vai desencadear alguma mudança no contexto em que ela é inserida. E se nós trouxermos isso agora mais para próximo da nossa atuação, da nossa área, basta a gente fazer qualquer busca na web, nós vamos achar muitos e muitos e muitos exemplos de impactos que a introdução, que a disponibilização ou que o uso de tecnologias computacionais tem desencadeado na nossa vida. Eu trouxe uma coleção de alguns poucos aí só para nós mantermos em mente. Há não muito tempo atrás, o Facebook manipulou o feed de notícias para mexer com a... para fazer um experimento e verificar se ele expor os usuários a notícias de tom mais positivo ou mais negativo iria influenciar esse comportamento subsequente. Então, assumindo que quando você se cadastra no Facebook e aceita aqueles termos de uso que ninguém lê, assumindo que quando você faz isso você concordava em ser cobaia de experimentos. também tem o caso da Volkswagen que implementou um software que identificava quando o veículo estava em condições de testes para fraudar as taxas de emissão de poluentes. Então, foi criado um sistema que identificava se o veículo estava sendo testado para baixar a quantidade de poluentes que ele emitia. Então, enquanto o impacto do primeiro está relacionado aí nas emoções, no uso das pessoas, o impacto desse está totalmente relacionado às nossas questões ambientais, a poluição que os nossos automóveis liberam todos os dias, as questões legais que tentam regulamentar a nossa vida. Outro exemplo, numa pesquisa inédita que identificou, principalmente em países como o Brasil, os grupos de família eram os principais vetores de notícias falsas pelo WhatsApp. E aqui, é redundante destacar o impacto que as fake news têm executado no nosso cenário político, social, inclusive agora no momento da pandemia. Esse impacto, ele é ainda mais forte aqui no Brasil, porque nós temos algumas questões de neutralidade da rede, onde a operadora de celular, por exemplo, ela permite que algumas aplicações sociais, como o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, continuem funcionando mesmo quando o pacote de dados da pessoa se encerra. Então, no caso do WhatsApp, isso criou um vetor único de disseminação, de desinformação, porque mesmo que a pessoa quisesse procurar outras fontes de informação, ela não poderia. Ela está, nesses casos em que a pessoa não tem acesso a uma rede de dados, acesso a uma rede em que ela possa ter autonomia de busca, ela é dependente do que chega até ela. Então, você cria um canal de uma via para a disseminação de notícias, de informação, nesse caso, notícias falsas. Outro exemplo, relativamente recente é o Traticov, que foi um aplicativo desenvolvido pelo Ministério da Saúde que recomendava medicamentos comprovadamente ineficientes para o tratamento da COVID. E ele recomendava isso independente da idade, das condições que você informava, enfim, aí gerou toda uma polêmica de que ele tinha sido disponibilizado por causa de um ataque de hacker e etc. O fato é que foi disponibilizado pelo Ministério da Saúde uma aplicação que fazia com que as pessoas, ao acessá-lo, recebessem recomendações de medicação sem comprovação nenhuma. Então, o impacto do primeiro exemplo é tudo a ver com o nosso sistema de organização social e a informação das pessoas. o impacto do segundo vem diretamente na nossa capacidade de discernimento e uma autoridade indicando e recomendando um tratamento que vai contra o que a ciência está trazendo e está falando, está investigando hoje, também complicando ainda mais o cenário que nós vivemos em uma escala muito, muito maior e difícil de ser controlada e entendida. nós também temos exemplos de pesquisas, projetos de pesquisas sendo desenvolvidos. Então, tem dois exemplos de pesquisas que eu trouxe aqui que eles tentam inferir criminalidade e orientação sexual por meio de processamento de imagens do rosto das pessoas, de imagens faciais. no caso de, nesse segundo exemplo de você utilizar a imagem do rosto para identificar tendências criminais, de identificar traços de criminalidade, e isso gerou um debate muito forte da comunidade acadêmica e os autores ainda se manifestaram que eles estavam surpresos com a comunidade científica questionarem os motivos deles ao fazer essa pesquisa, que eles só estavam demonstrando que aplicando determinada técnica era possível você identificar alguns traços. Então, nesses dois exemplos há uma falta de consciência sobre os possíveis impactos que isso causa, tanto das possíveis aplicações disso, as questões de orientação sexual, em muitos países são consideradas crimes e passíveis até de condenação à morte. A questão de você usar para identificar traços criminosos, vamos dizer assim, propensos à criminalidade, tem outras complicações muito grandes que nós vamos chegar em questões raciais, em questões socioeconômicas, que fazem com que a tecnologia passe a ser usada ou possa ser usada como instrumento de opressão. Então, aqui também, esses dois exemplos mostram uma falta de preocupação com esses impactos. E, trazendo para um contexto mais simples, mais fácil de nós entendermos as implicações e o desenvolvimento, em 2015, o governo federal lançou o E-Social, um sistema dedicado a controlar todo o recolhimento do simples doméstico, que é o imposto que as pessoas pagam com relação ao trabalho doméstico e outros serviços, outra forma de emprego. Quando ele foi lançado, em 2015, ele tinha erros absurdos, ele impedia, por exemplo, o uso do CEP genérico. Impedir o uso do CEP genérico no Brasil é ignorar que nós temos milhares de municípios pequenos que tem um único CEP terminado em 000. É ignorar as áreas rurais. Ele também mostrava erros de banco de dados sem o menor tratamento, impedia o registro de e-mails com hífen, exigia que a pessoa informasse, reinformasse dados que ela já tinha cadastrado e mesmo aí, quatro meses depois do sistema ter sido lançado, você podia cadastrar uma nova pessoa, um novo empregado no seu registro, mas você não podia excluir. Então, perceba, foi lançado um sistema para regulamentar toda uma atividade que impacta diretamente na vida de quem emprega e de quem é empregado, com problemas graves que impediam seu uso. O que é mais grave nisso é que o uso era obrigatório, você não tinha alternativa. Então, você era obrigado a usar e você não podia usar por erros triviais, por erros banais do sistema, de que não passou por um mínimo de teste de software, de teste de interface e que não refletia um mínimo de conhecimento da realidade que esse sistema deveria servir. Então, antes do sistema ser institucionalizado, ser obrigatório, as pessoas faziam seus pagamentos com boleto, utilizavam outros recursos. com o sistema e a pessoa era obrigada a utilizá-lo, mas se a pessoa morasse numa região com certo genérico, tivesse um e-mail com hífen, ou quisesse fazer qualquer mudança para excluir seus empregados e etc., ela não poderia. Então, é difícil saber os impactos que isso causa, que isso desencadeia em termos de uma estrutura, de uma profissão de toda uma regulamentação que o sistema era destinado a apoiar. Então, aqui nós temos um caso de um sistema técnico que entra em conflito, que viola como um sistema legal deveria funcionar, que impacta diretamente no sistema social. Então, vejam que todos esses exemplos, eles mostram aí que nos nossos machados de aço, as nossas tecnologias que nós estamos introduzindo na sociedade, elas vão causar impacto no contexto em que elas são usadas por causa da infraestrutura ou da falta de infraestrutura, por causa, né, vão impactar ou vão sofrer esses impactos nas regulamentações, nas normas, nas leis que nós temos, por causa dos algoritmos, por causa da forma como foi processado, das interfaces, muitas vezes por causa do mesmo do não uso de algo. Então, hoje, você não usar uma tecnologia também já traz impactos e até a própria noção de uso precisa ser questionada. Então, quando a gente está falando de cidades inteligentes, por exemplo, falar em uso em usuário já é um entendimento pobre. A gente não usa o ambiente, a gente vive no ambiente. Essa noção de uso como você tendo uma intenção de usar algo também já é muito limitada. Só o fato de nós existirmos e executarmos determinada tarefa, nós já estamos desencadeando, processando, sendo objeto de processamento de informação. Então, considerando todos esses exemplos e essas questões, é quando me vem à mente a ideia de uma computação socialmente consciente. Então, quando eu falo em socialmente consciente, eu penso numa computação que ela tem que ser socialmente consciente, consciente das partes interessadas que estão envolvidas e que elas vão tanto influenciar quanto sofrer influência da tecnologia, do seu uso ou não uso, da sua regulamentação. do problema que vai ser resolvido pela tecnologia ou que vai ser desencadeado pela adoção dessa tecnologia, de todos esses efeitos que são desencadeados. Também consciente de que não há neutralidade na nossa relação com a tecnologia. A tecnologia desencadeia mudanças no ambiente e a questão é que tipo de mudanças são essas. Consciente da realidade socioeconômica e cultural. Toda solução computacional, toda computação, ela só existe, ela só tem sentido porque tem alguém, algum grupo de partes interessadas que considera isso importante, que dá sentido a isso. Sem uma organização, sem uma realidade social, ser uma realidade em que existam pessoas, não tem sentido nada do que nós fazemos na computação. Também consciente dessa ampla aplicabilidade da computação em diferentes domínios, em diferentes problemas, em diferentes áreas, permeando toda a vida da pessoa e do nosso papel que ao desenvolver tecnologias computacionais, nós temos que garantir que esse desenvolvimento esteja ocorrendo para todas as pessoas. Então, é nessa linha que quando eu penso numa computação socialmente consciente, eu penso que é o que nós temos que buscar, é o que nós temos que garantir que o que nós estamos fazendo em termos de pesquisa, de desenvolvimento, de educação, nos leve na direção, nos ajude a buscar. E nós, mas por onde a gente vai começar, eu começo sempre a me questionar, por exemplo, se os nossos currículos são socialmente conscientes. Me parece que falta muito o debate do nosso posicionamento social, político, nos nossos currículos, na forma como nós fazemos educação, na nossa própria universidade. Nós estamos passando por um momento em que a educação pública tem sido sistematicamente atacada, explicitamente atacada. e o que que nós estamos fazendo além de tentar reagir? Que tipo de debate nós estamos construindo? O mesmo vai para a tecnologia computacional, né? A gente tem efetivamente sido consciente do que nós estamos fazendo e dos impactos disso? Nas pesquisas que nós estamos fazendo e até na nossa própria postura. Aí, dentro desse trabalho de entender um impacto da computação da sociedade e de tentar lidar com essas inquietações, eu tenho bebido em diferentes fontes ao longo dos meus estudos, da minha carreira. Aqui estão algumas delas, só um recorte delas, das mais clássicas, eu diria assim, para algumas do momento. Uma das fundamentações, um dos livros das obras que me inspirou muito é o livro do Papanek, Design para o Mundo Real, Design for the Real World. Nesse livro, lá na década de 70, o Victor já criticava essa noção de nós produzirmos produtos e produtos e produtos e despejarmos no mundo. Então, ele argumentava que, por exemplo, uma vez que você construiu essa caneca, o mundo não é mais o mesmo, o mundo é o mundo com essa caneca. Óbvio que o impacto, às vezes, de você ter essa caneca, ele é desprezível. Agora, se você pensar que essa caneca é feita com material X que pode ser raro ou que pode ser tóxico e que ela é desenvolvida em larga escala, que ela não tem uma condição de descarte adequado, aí a coisa começa a mudar de figura. Então, o Victor, ele argumentava na época que havia poucas formas de, poucas profissões em que você podia ferir e matar as pessoas sem você ser responsabilizado por isso. Mas poucas delas você podia fazer isso de modo mais fácil do que sendo um designer de produto. e trazendo isso para sistemas computacionais, nós vivemos num momento muito análogo, em que nós temos toda uma parafernália de infraestrutura computacional e de sistemas computacionais, mediando a vida das pessoas, tomando decisão pelas pessoas, julgando, decidindo quem vai receber um empréstimo, decidindo quem vai ter liberdade condicional, decidindo quem vai ter acesso a tratamento médico. Nós temos algoritmos, temos infraestrutura computacional definindo isso, com impactos que a gente só percebe quando ele é muito grande. E quando não é mais possível desfazê-lo, você tem que lidar com os efeitos colaterais disso, como se fosse um incêndio precisando ser controlado. Então, nós não conseguimos discutir, negociar com a tecnologia, ela está implementada lá, e nós temos que lidar com ela. E hoje, nós da computação vivemos nesse momento análogo, porque nós somos uma profissão que podemos implementar, fazer e pesquisar as coisas, muitas vezes sem responsabilidade direta pelos impactos, pelas consequências que aquilo vai desencadear. Indo para o, um pouco, indo para, da esquerda para a direita, outra obra que me informou bastante no modo de pensar, é o livro do Edward Hall, The Silent Language. Nesse livro, o Hall estuda cultura como uma forma de comunicação não verbal, principalmente por meio de padrões de como a sociedade se organiza. E ele tenta entender, estruturar cultura do modo que nós pudéssemos caracterizar, comparar e analisar diferentes culturas. Ele chega num conjunto de três dimensões de blocos básicos, de dez dimensões blocos básicos que você caracterizaria cultura. E ele também diz que, olha, todas as culturas elas se desenvolvem e criam suas tecnologias operando em três dimensões. Uma dimensão que é bem informal, que é a nossa vida diária, uma dimensão que é mais formal, que diz respeito a como que nós constituímos processos, regras, padrões muito bem estabelecidos, e uma dimensão técnica, que é quando algo pode ser assim tão organizado, estruturado, que nós conseguimos automatizar ou tecnicalizar de algum modo. Essas ideias do Hall são muito interessantes porque elas ajudam a a entender e a organizar questões culturais no contexto de desenvolvimento e evolução e mudança de tecnologia. E o Hall faz uma argumentação muito pertinente de como pela tecnologia é o modo que você consegue desencadear mudanças culturais do modo mais fácil, mais duradouro e mais potente possível. então ele argumenta que você fazer uma intervenção no nível técnico é a maneira mais prática de você produzir mudanças numa cultura. Então isso para nós da computação significa de uma responsabilidade tremenda. Tudo que nós fazemos e mudamos em tecnologias computacionais ele tem um impacto direto e muito difícil de ser identificado e de ser previsto e de ser controlado. Aí o Stamper ele traz algumas ideias do Hall ele organiza isso entendendo a sociedade como um grande sistema de informação e as pessoas como sendo organizadas por um sistema de normas. E o Stamper traz vários artefatos que unem esse entendimento cultural que o Hall traz da antropologia e também da semiótica então ele lida ele reconhece a realidade de uma perspectiva subjetiva ele foca na questão de você entender a comunicação humana trazendo diferentes níveis de formalismo e tem um artefato do Stamper que eu vou chamar atenção um pouco para ele mais à frente na minha fala quero deixar bem marcado ele aqui que as propostas dele é muito alinhada com o que hoje o sistema de informação discute em termos de sistema sociotécnico a Cecília Baranauskas ela trouxe toda essa discussão do Hall da semiótica organizacional para um processo de construção de tecnologia onde de uma forma muito simplificada ela argumenta que para você produzir qualquer tecnologia você tem que começar entendendo a vida entendendo o contexto entendendo a realidade com as partes interessadas para então você saber o que você vai modelar o que você vai especificar construir de modo que isso quando seja disponibilizado na sociedade ele volta impactando no modo como as pessoas se organizam como as leis são feitas e como as pessoas usam a tecnologia um modo informado e a gente precisa de técnicas e artefatos que nos possibilitem fazer isso de uma forma participativa engajando as partes interessadas nesse processo de construção de tecnologia então ela une as preocupações do design participativo ela une as preocupações das questões culturais e de valores trazendo isso para um processo de construção de tecnologia então na combinação dessas dessas visões é onde eu tenho me fundamentado para pesquisar técnicas e artefatos que me ajudem a analisar um contexto a entender as questões culturais e antecipar impactos possíveis com a introdução de uma tecnologia e também a projetar soluções computacionais sistemas interativos que sejam adequados para a realidade em que eles são destinados a operar quando eu vou um pouquinho mais para o Paulo Freire para a Iris e para a Djamila para a Iris Young e para a Djamila Ribeiro então isso está me informando bastante sobre como é que nós podemos nos portar como é que nós podemos entender as coisas e principalmente questionando as relações de opressão que a própria tecnologia media ou que a educação perpetua digamos assim quando nós estamos falando da de você entender um contexto de entender as partes interessadas nós também estamos falando de uma tecnologia que pode existir ali como um mecanismo que vai continuar desencadeando impactos negativos perpetuando opressões que vai continuar favorecendo determinados grupos em detrimento de outros ou como um mecanismo que nos ajude a combater isso alinhado com os valores humanos com os direitos humanos universais então essas três últimas obras são as que no momento eu tenho refletido muito sobre elas para saber como que eu posso fazer caminhar em direção do socialmente consciente e o que que é preciso manter em mente considerar ampliar a visão e entendimento e eu tenho várias outras inspirações em diferentes pontos a Teresa Mantuan que discute muito na área da educação sobre diferença e inclusão a Clarice de Souza que discute sobre subjetividade e intencionalidade dentro da computação a Batcha Friedman que discute sobre valores humanos em tecnologia a nossa responsabilidade de lidar com eles o Andrew Finberg que discute filosofia da tecnologia a perspectivas da teoria crítica que é basicamente nós utilizarmos desenvolvermos a tecnologia e e sabermos como nós podemos utilizar esse desenvolvimento para transformar a sociedade de uma forma crítica de uma forma positiva para o bem da sociedade e eu também tenho dois colegas o Fred Ivan Amstel e o Rodrigo Gonzato aqui da UTFPR que eles têm desenvolvido uns estudos muito muito relevantes muito interessantes com relação a tecnologias opressivas e libertárias então como as tecnologias computacionais elas podem ser utilizadas para perpetuar opressão ou para construir outras formas de vivência em termos da pesquisa a principal contribuição que eu diria até agora produzida e sumarizada eu tenho um artigo com a Cecília Baranauskas na International Journal of Human Computer Studies em que nós apresentamos um conjunto de técnicas e artefatos para você pensar em questões culturais e de valores num processo transversal desde quando você está começando a conceber uma tecnologia até quando você está avaliando e nessa pesquisa eu recorro a todas aquelas bases que eu citei antes para instrumentalizar os projetistas de tecnologia nessa tarefa mas até aí eu estou falando de pesquisa eu estou falando de instrumentalização e isso é útil para quem já está preocupado com os impactos da tecnologia e você quer saber como fazer o ponto que mais tem me provocado a mente é como é que nós aumentamos essa consciência e essa preocupação com com as pessoas que nós trabalhamos e que nós formamos na educação então como é que nós podemos fazer levar essa questão do impacto da computação de uma forma bem palpável bem tangível na nossa educação em computação porque um incômodo que me vem é que às vezes nós falamos de impacto da computação e isso fica muito etéreo sabe muito intangível impacto parece algo muito distante do que aquilo que nós fazemos e estudamos nos nossos currículos e nas nossas emendas e se nós olharmos para as nossas grades para as emendas das nossas disciplinas você discutiu o impacto da tecnologia computacional da computação como um todo ele parece muito dependente da professora da docente do docente fazer isso e parece muito dependente do método didático escolhido a nossa estrutura curricular por si só não comunica isso e aí um dos primeiros incômodos que me surgiram foi inclusive numa formatura de computação em que eu era um dos professores convidados e no juramento a essência do juramento do curso de computação é que a profissional profissional de computação será fiel aos preceitos da ética da honra da ciência promovendo o uso desenvolvimento avanço da computação para benefício melhoria da sociedade e aí eu fiquei me questionando com relação aos demais cursos quando a gente pensa em alguns outros cursos clássicos diríamos assim como medicina engenharia civil direito por exemplo na medicina um propósito da medicina salvar vidas melhorar saúde cuidar da da espécie humana da vida humana o direito tem a ver com a questão da nossa sociedade da justiça a engenharia com a nossa capacidade segurança com a infraestrutura que nós vivemos então tem uma preocupação com a segurança com a melhoria das coisas quando nós falamos da computação qual que é o nosso propósito maior né então se nós falamos que o nosso propósito maior é desenvolver as tecnologias computacionais para melhorar a vida para em benefício da sociedade então a pergunta seguinte é como é que nós estamos fazendo isso ou nesse caso como é que nós estamos capacitando as pessoas para prestar um juramento consciente será que as pessoas que se formam nos nossos cursos de computação elas realmente estão conscientes do que significa você ser fiel aos preceitos da ética e você promover o uso desenvolvimento avanço da computação para benefício melhoria avanço da sociedade do que que essa sociedade melhoria para quem em que aspecto esse tipo de questionamento nós estamos provocando de modo que esse juramento seja feito de forma consciente esse é um dos incômodos que eu tenho e agora recentemente recentemente no final do ano passado nós temos a nova proposta de currículo da ACM e da da I3E e um ponto muito interessante muito relevante dessa nova proposta de currículo é que eles introduzem a noção de competência então isso eu achei muito interessante porque você passa a olhar para a estrutura dos currículos do modo voltado a que tipo de competências que é preciso desenvolver com as pessoas que escolhem os cursos relacionados à computação e aí a gente pensar em como é que nós trabalhamos conhecimentos para desenvolver habilidades de modo que as pessoas possam aplicar isso na prática computacional e nesse relatório eles destacam que essa ideia de competência essa é esse documento mesmo a forma de você entender e navegar ela tem como propósito ser utilizada tanto por né pessoas que querem ser alunas e alunos dos cursos de computação e seus responsáveis até as pessoas que estão atualmente cursando computação estudantes no momento a indústria e a nós educadores e organizações nós docentes e e organizações como a própria SBC e ACM e etc MEC e todo mundo que regulamenta o que eu achei interessante também nesse relatório eles trazem aí na tabela à esquerda uma série de competências que eles consideram como sendo um exemplo de um conjunto de áreas na verdade é que eles trazem de áreas de conhecimento e eles fazem isso analisando todas as outras recomendações curriculares desde lá de 2005 2007 e eles usam eles representam essa essas áreas dentro da da escada semiótica que é um artefato que o Stamper criou então quando o Stamper criou essa escada semiótica ele estava pensando representando isso para você entender a comunicação humana e como essa comunicação ocorre apoiada por tecnologia por infraestrutura computacional e como ela se efetiva aí no mundo na sociedade então nos três níveis de baixo quando ele fala do nível físico empírico e sintático ele está falando basicamente de infraestrutura infraestrutura de sistemas de informação infraestrutura computacional hardware software infraestrutura canais de comunicação e isso o que o que possibilita a comunicação e nos três degraus de cima ele se refere às funções humanas de dar sentido às coisas de intencionalidade de uso e de efeito dessa comunicação no mundo real no mundo social então aqui o que me chamou atenção é que essa tabela ela representa só um sumário o próprio relatório diz que não é exaustivo que é incompleto mas que ela já oferece um exemplo de áreas de conhecimento que são necessárias e que teoricamente cobririam todos esses níveis aqui teriam uma relação com aspectos desses níveis ok aí se eu for detalhar um pouquinho mais o primeiro nível que seria ali relacionado ao mundo social o mundo social é para ser onde você onde ocorrem os efeitos da comunicação os efeitos de uma de uma tecnologia vamos dizer assim do uso dela e onde está a cultura das pessoas suas crenças os acordos os efeitos práticos do uso de sistemas computacionais onde se dá se estabelece o contexto social que dá sentido às coisas e aí por diante então se olhar isso na tabela que é feito relação é falado sobre usuários de organizações dentro desse conjunto de área de conhecimento colocado como exemplo o mais próximo do nós discutirmos os impactos é essas social issues and professional practice é prática profissional e questões sociais mas se nós olharmos o exemplo que é dado para esse para essa área de conhecimento ela está focada aqui em você analisar um sistema desenvolver um programa produzir um relatório você apresentar um sistema computacional inovador produzir um documento adotar um processo comparar diferentes erros que garantam que os erros que ocorrerem não afetam as pessoas de forma negativa então tudo isso aqui mesmo no mundo social está voltado em criar alguma coisa a questão é como é que os nossos profissionais vão ser capacitados a entender o que é um erro que afeta negativamente sabe como que a pessoa vai ter essa consciência o que é que ela tem que considerar para conseguir identificar isso então nesse caso aqui na prática essa camada do mundo social não está sendo considerada aqui nós estamos falando do que a gente tem que fazer para capacitar as pessoas para nós aprendermos a estudar o contexto em que as tecnologias vão operar eu tenho toda a infraestrutura computacional aqui do físico do empírico do semântico que tem a ver do sintático que tem a ver com a infraestrutura de computação com as linguagens de programação com as infraestruturas de rede com o software sendo desenvolvido para aí eu entender a finalidade de uso dele e o contexto social em que ele vai ser usado onde está a cultura os valores das pessoas aqui no mundo social agora eu não tenho nada nas recomendações curriculares que nos orientem no sentido de como é que nós desenvolvemos esse entendimento aqui como é que nós capacitamos as pessoas nós mesmos nos capacitamos a entender esse contexto a entender o que está antes da tecnologia que nós criamos de modo que o que nós criamos seja informado seja consciente e se eu estou querendo falar impacto como é que eu vou entender que eu tenho que fazer algo ou os possíveis impactos de algo nós ainda estamos numa perspectiva muito reacionária de construir as coisas e aí depois eu vejo os impactos que isso causa sem capacitar a entender e ter consciência desses impactos e isso aqui tem a ver com um artigo que saiu no ano passado na communications da ACM na revista da ACM que é um artigo interessante que ele discute por que que a computação pertence às ciências sociais e o autor ele não está dizendo que nós deveríamos mover a computação para dentro das áreas da ciência computacional o que ele critica é que nós da computação adotamos uma perspectiva colonizadora que a nossa área está indo para todas as áreas que nós estamos impondo nossos processos métodos e formas de pensar para resolver problemas das outras áreas e que nós nos fechamos na nossa muitas vezes considerando como menos importante ou menos relevante conhecimento das outras áreas e um dos pontos que ele sinaliza é essa falta de nós olharmos para outras disciplinas por exemplo trazendo trazendo conhecimento dessas outras áreas na nossa formação em computação ou nas nossas práticas nas nossas pesquisas por exemplo como é que eu entendo as pessoas as relações sociais como é que eu consigo ter um mínimo entendimento do que significa um contexto social cultural do que significa você considerar as questões éticas de uma forma mais profunda do que eu simplesmente estar traduzindo isso para uma modelagem computacional aqui quando eu digo eu vou considerar por exemplo as questões de usuário de organização eu já estou falando e eu ir lá extrair a informação e modelar isso de algum modo representar isso de algum modo mas como é que eu efetivamente estou traduzindo isso o que eu tenho que prestar atenção que entender num contexto numa organização que seja relevante para eu então modelar para eu então representar isso nós não temos atacado e por que que é que eu considero crítico nós não deixarmos explícito numa recomendação curricular que nós também temos que explicitamente nos preocupar com estas questões dos impactos e da responsabilidade do que nós criamos tanto porque isso vai ser usado para construir currículos para construir cursos mas também porque o objetivo do relatório é que ele seja usado inspirado por estudantes que querem iniciar seus cursos por estudantes atuais pela indústria então mesmo nas nossas estruturas nós estamos deixando para segundo plano o que ocorre ou a responsabilidade com o impacto daquilo que nós criamos e daquilo que nós fazemos então no meu entendimento hoje nós na computação estamos muito bons estamos excelentes em termos de formação em formar pessoas para resolver problemas excelentes pessoas resolvedoras de problemas mas nós oferecemos pouco para entender ou para formar pessoas que sejam capazes de entender os problemas que elas precisam resolver e de lidar ou antecipar as consequências da sua resolução ou da sua não resolução então esses problemas eles são problemas para alguém um problema existe porque alguém dá importância para ele a resolução também ela é importante para alguém que tem interesse tem questões sociais políticas no meio nós focamos todo o nosso nossa estrutura para formar pessoas que elas são capazes de olhar para um problema e resolvê-lo muito bem usando os conhecimentos da computação mas nós somos muito tímidos ainda em informar em como é que eu entendo efetivamente um problema como é que eu entendo antecipo as consequências dessa solução que está sendo desenvolvida isso a gente ainda é tímido e é com essa preocupação de como é que nós podemos formar ou podemos capacitar as pessoas também a serem boas entendedoras de problema e a terem essa preocupação com responsabilidade que numa última reforma curricular do nosso curso de ciência da computação nós introduzimos várias mudanças na grade e uma delas não se reduz a isso é uma delas é uma disciplina que é chamada de introdução à ciência da computação que ela é oferecida no primeiro semestre e essa disciplina tem o propósito de quando a pessoa chega no curso ela já começar a exercitar um conjunto de habilidades que nós consideramos essenciais para serem exercitadas desde o início da graduação e que depois serão úteis também para a vida profissional dessas pessoas aqui já é depois desse relatório novo da ACM muito provavelmente eu falaria em termos de competências mudaria esse entendimento mas o que que nós temos pensado com isso que é importante quando a pessoa chega no curso que ela já exercite as suas habilidades ali de leitura escrita as habilidades de pensamento algorítmico de abstração de reconhecimento de padrões mas também que a pessoa tenha esse sentimento muito esse entendimento exercita esse entendimento dos problemas que ela precisa resolver o que caracteriza o que torna esse problema relevante esse conhecimento do domínio que ela vai mergulhar para utilizar o seu conhecimento computacional e também que ela já comece a exercitar algumas habilidades que são relacionadas às chamadas soft skills de autonomia e comprometimento profissional de colaboração dessa noção de responsabilidade entre o que ela está fazendo o compromisso profissional e para promover o exercício dessas habilidades desde o início nós criamos essa disciplina focada em três eixos no primeiro eixo dedicado a introdução à computação nós situamos a pessoa olha você escolheu um curso de computação o que é a computação que ela te oferece de possibilidades possibilidades em termos de área de atuação no mercado de trabalho e qual é o curso que você escolheu o curso aqui de ciência da computação da Universidade Federal do Paraná aqui no departamento de informática como que ele é o que tem de infraestrutura para você como que as coisas aqui funcionam e é para que a pessoa chegue e ela se situa ela se conheça e saiba que recursos ela tem à disposição dela no eixo dois é pensamento computacional onde nós exercitamos habilidades de pensamento computacional independente de linguagem de programação então essas habilidades de algoritmo resolução de problemas de você trabalhar com abstração é desenvolvida isso em vários desafios em exercícios práticos em que a pessoa exercita as habilidades do pensamento computacional sem ser obrigatoriamente com o uso de uma linguagem de programação paralelo elas estão fazendo disciplina de introdução a programação a algoritmos básicos em que elas estão utilizando uma linguagem de programação em outras disciplinas aqui nós queremos que o foco esteja no entendimento e no uso no exercício dessas habilidades independente ainda do fato dela ter que traduzir isso para uma linguagem de programação e no eixo três que nós chamamos de pensamento sistêmico e socialmente consciente nós trabalhamos essa conscientização sobre a responsabilidade profissional sobre a ética e sobre os impactos da computação no modo bem bem direto então sendo exemplificando o que ocorre em cada um desses eixos que embora eu os apresente aqui exemplificando de uma forma linear os aspectos dos três eixos eles interagem então quando nós começamos no eixo um com o propósito de fazer com que as pessoas conheçam a área da computação nós atribuímos também uma grande quantidade de leituras muito diversas que tratam sobre temas diferentes que vão da ética ao papel das mulheres na história da computação a questão das habilidades para aprender a programar a questão também de interesse público na área da computação então nós oferecemos uma gama muito variada de leituras que nós fazemos uma curadoria antes e nós provocamos essa leitura em algumas discussões durante as aulas então aqui foi uma lição que nós já tiramos com essa disciplina disponibilizar um material amplo e bem diversificado e sugerir leituras variadas conversando sobre elas isso tem despertado muito o interesse das pessoas de começar a ler sobre coisas complementares e de natureza diversificada nessa introdução nesse momento a gente também faz uma discussão sobre as questões éticas utilizando nessa disciplina um caso fictício o caso do robô assassino é um caso que passa um conjunto de matérias em que ocorre uma empresa desenvolveu um robô esse robô foi introduzido foi disponibilizado numa fábrica e ele matou um operador e aí essa série de matérias no estilo jornalístico elas começam a revelar o caso o que aconteceu então no início o programador era considerado culpado depois tinha algo com gerência de projetos aí você descobre que os testes foram fraudados você descobre que a interface tinha sérios problemas e aí construindo essa história as pessoas elas vão conhecendo a noção de responsabilidade nessas diferentes momentos da concepção desenvolvimento teste disponibilização e uso nesse caso de um robô que desencadeou um um efeito uma morte algo inevitável e impossível de ser desfeito então nesse caso é muito importante é um exercício muito interessante porque além de trazer essa noção de responsabilidade as questões éticas da profissão ela também permite apresentar as pessoas ingressantes do curso várias áreas da computação e de uma forma contextualizada nessas áreas as questões que são relevantes então aqui nós tivemos uma uma lição importante da utilidade de discutir esses casos fictícios como esse do robô assassino e convidar a reflexão sobre qual é a nossa responsabilidade nisso como é que isso pode como é que nós devemos deveríamos reagir ou fazer nesse contexto mas também nós aprendemos que não basta ficar só em casos de fictícios é importante você trazer na sequência um caso real para você ampliar ainda mais e trazer essa noção contextualizada e real dos efetivos impactos então no caso a gente discute também o acidente com o carro autônomo da Uber que atropelou e matou uma pedestre em 2018 então isso aqui também é um exemplo real é um carro uma tecnologia foi projetada foi disponibilizada em contexto real de uso tinha uma motorista de backup mas com todas os problemas e questões feitas resultou na morte de uma pessoa e nesse caso aí ainda hoje quem está respondendo pelo processo é a motorista de segurança Rafaela Vasques que estava desatenta na hora tinha várias questões envolvidas aí no caso como ter reduzido a capacidade ter desabilitado alguns sensores do carro no projeto e tudo mais então essa noção de responsabilidade fica muito importante de ser discutida ainda nesse bloco as pessoas precisam estudar diferentes áreas da computação nós damos aí 50 temas relacionados a computação e suas aplicações e elas vão estudar esse tema e elaborar uma matéria de forma colaborativa numa wiki então na hora de criar essa matéria elas têm que dizer o que é inteligência inteligência artificial uma visão geral seus principais macros grandes nomes a pessoa quando a pessoa tem que estudar grandes nomes da inteligência artificial por exemplo ela já tem que pensar em nomes de mulheres também nós deixamos explicitamente queremos pesquisadoras e pesquisadores na inteligência artificial quando ela vai discutir aplicações e impacto social da da área ela já está informada pela discussão que nós fizemos sobre o caso do robô sobre os casos reais trazendo isso para dentro daquela área daquele tema que ela escolheu seja IA internet das coisas computação vestível arquitetura de computadores então na hora que ela tem que estudar uma área e escrever uma matéria sobre isso ela vai fazer isso já se preocupando com questões de representatividade na computação com questões do impacto com questões éticas relacionadas naquilo e aí nós aproveitamos e fazemos esse momento de elaboração da matéria onde a pessoa estuda escreve e tem e revisa e sugere sobre as matérias produzidas um para os outros e a lição que nós temos tirado é que isso é uma oportunidade ótima para as pessoas mostrarem e exercitarem o melhor dentro da sua capacidade do momento dentro das suas condições no momento no eixo 2 do pensamento computacional nós exercitamos uma série de habilidades relacionadas ao pensamento computacional com um conjunto de desafios que normalmente estão relacionados a promover o raciocínio a gente trabalha com problemas de ordenação e de otimização para que as pessoas comecem a focar que elas precisam entender bem aquele problema para aí elas pensarem numa forma de resolver e ao mesmo tempo que a gente possa trabalhar essa capacidade de expressão da solução que elas estão elaborando da resolução e discussão disso com outras pessoas por pares então nós nós normalmente pedimos a solução dessa desses desafios com linguagem natural e representação em fluxograma porque permite a discussão permite você analisar a legibilidade se entenderam alguns conceitos muito precisos conceitos de nível de abstração reconhecimento de padrões mesmo a estrutura de um de um problema e também permite que as pessoas verifiquem comparem suas soluções entre si e isso tem sido também um exercício muito interessante principalmente porque as pessoas elas identificam que representar uma solução nunca é tão simples quanto parece e a gente também vê que revisar por pares é um meio muito efetivo da pessoa aprender ensinando porque ela identifica como melhorar a própria solução dela quando ela está ensinando explicando para outra pessoa e aí nós fazemos trazemos também nesse momento diferentes questões para discutir como por exemplo se nós temos que desenvolver um aplicativo que envolva intensa transmissão de dados tráfego de dados em rede por padrão você testar se o dispositivo da pessoa está conectado ao rede de wi-fi é irrelevante é essencial depende ou não sei então nessa questão a gente faz uma discussão sobre uma decisão muito pontual você está projetando um aplicativo e você tem que decidir se por padrão você vai projetar ele para testar se a pessoa está conectada a uma rede de wi-fi ou não e qual é a importância disso e aí se você considerar que nós temos muitas pessoas com acesso limitado a dados e produzimos aplicações que são críticas isso começa a se tornar importante ou então quando nós vamos discutir a diferença entre o while we repeat por exemplo é você contextualizar isso no desenvolvimento de um aplicativo de uma solução computacional que esteja analisando a situação do paciente para liberar a medicação intravenosa então aí nesse contexto você usar uma estrutura de repeat e o while tem alguma diferença a diferença no while você testa e libera a medicação no repeat você libera a medicação e aí você testa então você pode matar seu paciente para depois testar então nós vamos desde questões muito pontuais contextualizando essas diferenças em algo que promova o exercício de pensar na responsabilidade das pessoas até questões um pouco mais abstratas e abrangentes para pensar como se a pessoa tem responsabilidade de treinar um algoritmo para identificar vagas de liderança para determinar perfis de liderança para determinada vaga e ela tem um conjunto de atributos para ela treinar seu algoritmo qual decisão ela vai escolher os atributos para treinamento ela vai treinar com todos os atributos disponíveis depende então dentro dessas discussões nós verificamos que esses problemas pontuais além de você trazer lá o problema para a pessoa resolver representar num fluxograma você permeá-los com problemas pontuais em que elas tenham que estar conscientes de que uma decisão tem tem impactos isso já já promove já ajuda a fixar a melhorar ou ou a promover essa preocupação essa conscientização e finalmente no eixo 3 nós temos um conjunto de atividades em que as pessoas trabalham em equipe dentro de um tema que é oferecido e dentro desse tema elas vão entender vão achar um problema vão propor uma solução computacional para ajudar a resolver esse problema prototipar essa solução e mostrar como é que seria a ideia como é que essa solução que elas estão pensando ajudaria a resolver esse problema que elas anunciaram ajudaria a melhorar a qualidade de vida dentro daquele contexto e nós normalmente temos selecionados temas relacionados aos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU ultimamente nós temos usado o objetivo 5 que é a igualdade de gênero com destaque para a meta 5B que é aumentar o uso de tecnologia de base em particular as tecnologias de informação e comunicação para promover o empoderamento das mulheres mas essa tecnologia de base é importante entender que não é usar os aplicativos é usar a tecnologia que permite você desenvolver tecnologia você resolver as coisas você avançar na capacidade de criação então nós situamos o todo esse bloco 3 dentro de um objetivo do desenvolvimento sustentável dando um tema dando um tema porque o primeiro passo que nós vamos executar num processo inspirado no design thinking que é o que nós temos usado hoje as pessoas tem que entender e achar um problema e essa é uma das poucas oportunidades que elas vão ter né talvez durante todo o curso delas de se dedicar a tentar achar problemas né a olhar para um contexto social para um contexto real relevante e encontrar um problema que vale a pena ser tratado e aí no caso eu trouxe um exemplo só de uma equipe em que né produziu um um protótipo de um aplicativo muito inspirado nas recomendações da ONU para ajudar a pessoa a identificar se ela está vivendo uma relação abusiva de risco então aí para chegar nesse protótipo a equipe teve que estudar a questão da violência contra a mulher estudar os estudar as recomendações e os estudos que indicam como que essa violência se constrói como que ela pode ser identificada inclusive que um problema é que a pessoa que sofre essa violência normalmente não consegue identificar isso muitas vezes logo de cara e fazendo essa discussão chegar numa proposta de solução essa proposta de solução ser então discutida socializada com todas as pessoas da disciplina mas junto com isso com ter entendido o contexto ter achado um problema ter prototipado uma solução elas também vão olhar para aquelas áreas da computação que elas estudaram lá no início e ver o que elas precisariam aprender o que elas precisam desenvolver de conhecimento dessas áreas para tornar esse produto uma realidade o que elas precisam fazer para antecipar e analisar e testar se esse produto se esse software se essa solução realmente está condizente com o problema que elas entenderam que elas tiveram que desenvolver a sensibilidade que elas tiveram que entender o contexto real das pessoas que existiam ali nessa época da pandemia nós temos conduzido tudo isso de forma remota apoiado ali pelos recursos pelos nossos recursos de tecnologia mas quando é o ensino convencional ensino presencial isso envolve atividades de campo isso envolve contato com representantes do público alvo e essa responsabilidade das pessoas de irem atrás de entenderem discutirem e debaterem esse momento em que as pessoas precisam olhar para as áreas da computação e ela se questionar para que eu vou usar isso tanto uma oportunidade dela olhar para algo que ela está prototipando e tentar antecipar o que ela vai precisar aprender das disciplinas dentro desse contexto como uma oportunidade de reflexão efetivamente de conscientização profissional logo no início do curso e aí a gente tem produzido uma série de soluções e de promover que desde quando a gente está apresentando o curso da computação está exercitando habilidades do pensamento computacional ou exercitando entendimento de problema para propor soluções computacionais para eles que isso seja feito sempre martelando e pensando quais são os possíveis impactos disso qual é a responsabilidade profissional disso aí o que a gente tem feito informando tudo isso é dar liberdade de trabalho no maior estilo possível de como e o que fazer e priorizar a autoavaliação em que a pessoa olhe para o que ela fez e ela mesmo se avalie então fechando nesse meu exemplo aí de disciplina eu reforço que esse é um dos exemplos de como nós temos tentado trabalhar essas questões de preocupação com os impactos da computação e voltando para a linha do que eu falei de computação socialmente consciente eu sempre lembro aqui do movimento do software livre que aí na década de 80 inspirou e trouxe muitas informou muito o modo como a gente desenvolveu a computação e muito de aplicações de tecnologia hoje e que foi uma inspiração para muita gente você ter uma sociedade você garantir essa liberdade em termos de software e hoje a gente está com muitos problemas relacionados ao chamado colonialismo digital ao uso dos dados a maioria das nossas universidades está reféns mesmo dos dados de grandes corporações dos serviços de grandes corporações então do mesmo modo que esse movimento do software livre trouxe muita inspiração numa época ainda inspira muito o que eu fico pensando se nós se nós trabalharmos por uma computação que seja realmente que seja efetivamente socialmente consciente poderia ser o nosso propósito maior agora efetivamente se nós poderíamos usar isso como uma inspiração para pensar nos nossos currículos nas nossas práticas no que nós desenvolvemos e pesquisamos consciente das partes interessadas envolvidas dos efeitos de que não há neutralidade o papel da computação numa sociedade que tem que ser para todas as pessoas nós precisamos ter alguma inspiração alguma algum propósito maior na nossa área da computação só que isso não pode ser etéreo não pode ser só no nosso discurso isso tem que se traduzir de algum modo nas nossas pesquisas e na forma no que nós ensinamos e como nós ensinamos se o nosso papel ficar reduzido a nós entrarmos em sala de aula para repassar conteúdo então esse é um papel pobre para o papel de professor pesquisador agora nós temos que ter essa consciência da importância social política do que nós fazemos do que nós defendemos porque as pessoas porque a tecnologia que está aí ela foi criada por pessoas como nós nós criamos a tecnologia como o Mike Cooley que é um foi um um engenheiro muito respeitado britânico ele sempre argumentava que a ciência e a tecnologia ela não nos é dada ela não é como o sol a luz a água as estrelas que estão aí ou como a América que já existia antes de ser descoberta a tecnologia e a ciência ela é feita por pessoas como nós e se o ensino a ciência a tecnologia ela não está fazendo o que ela deveria fazer por nós enquanto sociedade é nosso dever e responsabilidade mudar isso então eu agradeço novamente o convite por passar aqui por contar um pouquinho o que eu tenho pensado e o que tenho feito ou tentado fazer com relação a a me conscientizar e a nos conscientizar no contexto onde eu trabalho sobre os impactos da computação na sociedade e convido aí para a nossa reflexão contínua sobre esse tema Muito obrigado Clodes eu devolvo a palavra Obrigado Roberto pela excelente fala Leonardo acho que pode tirar os slides perfeito muito bom te ouvir e todas essas reflexões que você que você traz desde a questão da concepção política crítica dos nossos projetos de curso porque a gente tem que pensar que é um projeto político pedagógico obviamente e nessa questão de olhar as implicações da sociedade então perfeita mesmo a sua fala agradecemos muito acho que isso vai realmente é uma uma palestra para para quem leciona a computação pensar para despertar para provocar várias coisas a gente não tem muito tempo para perguntas a gente tem ali alguns vários comentários agradecendo alguns já colocando ali como se sentiram provocados a gente tem uma pergunta do Michel que eu vou fazer tá que do Marcel perdão ele diz assim vivemos numa sociedade que nem sempre é socialmente consciente para um feedback correto quando tratamos de temas polêmicos há uma recomendação para filtrar ou tratar esses feedbacks e ainda como evitar esse viés do próprio pesquisador a resposta padrão é sempre depende depende do do contexto em que nós estamos do propósito do que nós queremos fazer e eu até nem sei se nós devemos evitar o viés do pesquisador sempre porque em alguns casos quando nós estamos tratando muito lá do core técnico nós estamos lidando com uma objetividade se eu escrevo uma linha de código se eu tenho uma regra muito formal eu estou lidando com uma parte objetiva das coisas mas isso só tem sentido num contexto real no mundo maior e aí reina a subjetividade então quando eu estou analisando algo eu já estou olhando de uma perspectiva então já fica muito difícil a gente falar de algo muito objetivo quando você está envolvendo o pesquisador fazendo interpretando e algo ele vai poder lidar com alguma parte de tudo que ele está fazendo de um modo mais objetivo mas mesmo assim influenciado de forma maior ou mais indireta daquilo com relação se eu entendi direito a questão a filtrar as contribuições as discussões eu acho que toda pesquisa ela tem que ser projetada do modo a favorecer o tipo de participação de contribuição que você espera obter enquanto pesquisador e algumas coisas nós temos que filtrar sim então por exemplo discursos de ódio informações extremistas etc elas podem te ajudar a saber a lidar com que isso existe e precisa ser lidado isso precisa ser trabalhado agora isso não vai informar e ser incorporado na nossa pesquisa e aí a gente entraria na mesma linha de uma discussão democrática a democracia não é liberdade de expressão tudo é aceito em liberdade de expressão não se o que está sendo expresso e discutido vai contra os princípios básicos que sustenta a democracia e garante uma liberdade de expressão e uma igualdade entre as pessoas então não é liberdade de expressão é discurso de ódio então mas é muito dependente do contexto e do propósito para saber como tratar e esse que é o desafio porque a gente não tem muita capacidade a gente não tem treinamento ou informação e conhecimento de como lidar com essas questões que vão sempre para o depende nós somos muito bons em lidar quando a coisa já chega para a gente e a gente vai olhar ok vou modelar isso vou representar isso vou tratar aquilo e implementar quando vai para a questão mais do quando que eu faço e como que eu faço é nosso ponto fraco ok Roberto a gente tem que finalizar mas tem ali algumas questões que Silvia coloca sobre a questão assim de como vocês perceberam a questão dos alunos em relação a essa proposta que é diferente do que é comumente praticado nos cursos de computação se vocês já identificaram alguma questão em relação a evasão dessa disciplina retenção enfim então eu só já vou fechar a minha fala e eu passo para você e aí você já responde e encerra te agradeço muito foi muito bom te ouvir tem muita coisa para a gente realmente refletir pensar os nossos currículos pensar na formação dos nossos alunos como um todo e como eles irão para para o mercado levando essas questões mais socialmente conscientes das implicações da nossa prática né então obrigado aí eu passo para você e você encerra que daqui 13 minutos a gente começa a sessão técnica obrigado Clodes obrigado Flávia e obrigado Silvia pela pergunta Silvia nós já notamos isso ainda não com dados fechados e tabulados mas nós já nós já notamos uma redução grande da reprovação nas disciplinas posteriores de algoritmo de programação e o que nós temos recebido feedback dos próprios alunos e alunos que fazem a disciplina é tanto a diversidade de habilidades que eles tiveram que executar como um ponto positivo como também alguns incômodos né do tipo nossa eu tive que ir atrás de entender o problema isso é muito difícil né que é o propósito da disciplina mexer com essa zona de conforto e promover aí o o engajamento o desenvolvimento dessas o exercício dessas habilidades desde o início né os resultados até o momento nos indicam que a disciplina tem sido capaz de promover isso não isoladamente porque tem outras ações obviamente do curso mas ela tem sido uma catalisadora né então muito obrigado novamente e pelo convite pela audiência e pelas discussões um abraço do curso